A visão ficou ruim mesmo com a cirurgia para o descolamento de retina tendo funcionado. Será que há o que fazer? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Gula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou aproveitar este comentário muito interessante feito por um espectador que relata que teve um descolamento de retina, fez a cirurgia, foi colocado óleo de silicone, passou algum tempo, a retina ficou boa, foi removido o óleo, já se passaram alguns meses, mas mesmo assim a visão está ruim. Será que é possível fazer alguma coisa? O que será que está acontecendo? Esta pergunta é muito interessante porque não é uma situação tão rara. E é claro que existem muitos fatores aí envolvidos. Não vou ter como dizer exatamente o que está acontecendo com esta pessoa sem examiná-la, mas eu vou explicar aqui uma série de detalhes que vocês devem conhecer para tentar entender um pouco melhor sobre a recuperação da visão após o descolamento de retina. Nós já temos alguns vídeos muito interessantes falando sobre isto, falando sobre a área da retina que está descolada, falando sobre o tempo que ficou descolado, e é muito legal que você assista a estes outros vídeos que nós já temos aqui no canal. Então, em primeiro lugar, eu vou citar um detalhe muito importante que vem já desde antes da cirurgia, que é o estado da mácula antes da realização da cirurgia. Mácula é a área central da visão, é a área mais importante da retina. Nós sabemos que se o descolamento de retina já afetou a mácula, mesmo que a cirurgia seja realizada com sucesso, existe sim uma expectativa que a visão realmente não fique normal após a cirurgia. Porque uma vez que a mácula foi descolada, é muito difícil ela voltar a funcionar como antes. E isto depende também do tempo que a mácula ficou descolada. É claro que o ideal, se for possível, é operar a retina antes da mácula descolar. Mas se ela está descolada, quanto mais tempo fica descolada, pior vai ser a recuperação do paciente. Então, existem estudos mostrando que se a mácula está descolada, o ideal é tentar fazer a cirurgia pelo menos dentro da primeira semana. E se isto não for possível, talvez fazer o quanto antes. Então, de certa forma, se a mácula já estava descolada, até é esperado que a visão não volte muito bem após a cirurgia. Mas mesmo assim, existem pacientes que se recuperam até de forma surpreendente. Eu já vi pacientes que estavam há mais de um mês com a mácula descolada e depois da cirurgia, passando alguns meses, alguns anos, acabaram ficando até com a visão muito perto de 100%. Apesar de que isto não é tão comum. Então, é importante ressaltar que a recuperação da visão após o descolamento de retina não é de um dia para o outro. Já vi pacientes que foram progressivamente recuperando a estrutura ou funcionamento da retina durante vários anos. Então, é também importante ter um pouco de paciência. Mas isto não quer dizer que o paciente deve ficar apenas em casa esperando a visão melhorar. Porque existem algumas situações que podem ser melhoradas através de tratamento. Por exemplo, uma situação bastante comum após o descolamento de retina tratado com sucesso com a cirurgia é a presença do edema macular cistoide. Talvez vocês até já tenham visto um vídeo sobre isto, falando sobre o edema cistoide após a cirurgia de catarata. E este tipo de situação pode acontecer após qualquer tipo de cirurgia. E no caso, então, quando há um problema de retina, existe uma chance significativa de o paciente ter o edema macular cistoide após a cirurgia. Então, é muito interessante, por exemplo, se a visão não está ficando de acordo com o esperado, fazer um exame de OCT. Porque ali nós vamos ver a mácula, nós vamos ver como está a situação da retina. E se houver este abaulamento característico do edema macular cistoide, pode ser feito um tratamento até com colírios. E se os colírios não forem suficientes, pode ser usada uma injeção intravitre de corticoide, seja uma triancinolona ou então um osurdex, que é um implante de corticoide de liberação lenta. E muitas vezes nós conseguimos uma boa recuperação da visão. E o exame de OCT nestas situações é fundamental, porque ele pode mostrar outras alterações, como por exemplo, a membrana epiretiniana, que também é muito comum após o descolamento de retina. Que é a formação de uma película bem fininha, realmente uma membrana na mácula do paciente. E isto pode causar embaçamento, pode causar visão distorcida. Então, mesmo se houve um sucesso cirúrgico do descolamento de retina, se for detectada uma membrana epiretiniana na mácula do paciente, e se esta membrana estiver atrapalhando muito a visão, pode-se até ser considerada uma outra cirurgia para a remoção desta membrana. Também um outro detalhe muito importante nesta situação da remoção do óleo de silicone, é que alguns pacientes sofrem uma toxicidade pelo óleo de silicone, o que gera uma atrofia da camada de células ganglionares, que é uma camadinha da retina. E isto pode realmente prejudicar a visão, não é uma coisa tão rara. Isto pode ser detectado também no exame de OCT. É claro que em um vídeo eu não vou conseguir explicar todas as situações que podem acontecer, mas este vídeo é um belo resumo de uma série de situações que podem ocorrer após um descolamento de retina. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveite para deixar o comentário, não esqueça de dar o like e inscrever-se no canal, e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Evítrio.